Qual é a sua experiência? Eu trabalho há 15 anos na editora. E você se sente capacitado de escrever uma matéria sobre mim? Não é uma matéria, é uma biografia. Eu quero saber se você já amou uma mulher a tal ponto que você se sentiria capaz de desafiar o tempo e o espaço para ficar o tempo todo com ela. Eu não estou conseguindo mexer as minhas mãos. Eu não estou brincando. O que ela está fazendo aqui? Ela está doente. O que ela está fazendo aqui? Eu não quero levá-la para qualquer lugar, entendeu? Por quê? Porque ela precisa ficar perto de mim. Podia te matar agora. Você me prometeu. Agora seja forte e cumpra a sua parte. Eu nem sei porque aceitei fazer isso. Só um artista como o senhor pode realizar tal tarefa. Eu não tive nenhuma filha. Você podia ser assim. Ai, minha filhinha. Essa noite foi... Foi a ideia dele. O quê? O mestre acredita em Deus? Sim, por quê? E tu não tens medo de pagar muito caro por isso? Quem é Laura? Laura não existe. É uma criação minha. Foi um abraço. É uma criação minha. É uma criação minha. É uma criação minha. Obrigado.